Oi gente, sonhar com a casa própria é uma delícia, né? Fala a verdade. Pensar na decoração de cada cantinho, como vai ser seu dia a dia lá. Quem já garantiu seu apartamento no Jardim dos IPs, já começou a transformar esse sonho em realidade. E aqui não tem nada difícil não, tá? É tudo facilitado pra você comprar seu AP e morar no bairro Pedra Branca. Dá uma ligadinha no plantão de vendas, fala com o pessoal ou acessa o site e faz o seu cadastro bem rapidinho. Você só não pode perder essa chance de ter sua casa própria no Jardim dos IPs. Um beijo!